Tá bom, pare de ficar guardando caixão, mano, pelo amor de Deus, esqueci, velho Mano, o mapa já é pequenininho, mano Ele gostou do metro Da cafeteria, ele ficou com o lugar do estado Ele ficou namorar O que é isso, Dart? Não, relaxa Não foi eu, não Não, então quem foi O cara tava vindo pela esquerda Eu fui tentar pegar o cara de novo Ah, Dart, eu não vou cair, né Eu acabei de encontrar o Dart no shield, mano É isso? Ah, então foi ele, porque não tinha ninguém vindo da esquerda Quem tava vindo da esquerda era eu Era você mesmo Então, bate em mim, então Dart, agora não foi dessa vez Vai guardar caixão de fantasminha, vai Vai, vai guardar caixão de fantasminha Tem falta domingo, hein Essa voltação foi muito rápida, mas eu gostei Eu senti muito medo Meu Deus Se o Zang não pega, eu ia pegar, mano Eu prefiro morrer cedo do que ser o terceiro impostor da nave E o burro da nave Só queria fazer meus shield Exatamente Prefiro jogar pra ganhar do que fazer força pra perder E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.